...a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo que Jesus João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. No Evangelho deste domingo, somos chamados à humildade. Temos primeiro a figura de João Batista, que conhece o pequeno e sabe a sua missão, e Jesus, o verbo encarnado, que se deixa batizar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo Vais chegar depois de mim, quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. E dos céus ouviu-se uma voz. Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Palavra da Saltação.